E por falar em Jabuti, o nosso querido relator aí da MP do Bolsa Família quer colocar lá, ele é o doutor Francisco, do PT do Piauí, que já está propondo uma parcela de até 30% do BPC para ser usado no crédito consignado. O governo não queria que isso acontecesse, mas ele parece que vai colocar lá no relatório dele, da MP do Bolsa Família. Você vai colocando benesses, né? Por que não fazer benesses, gente? Por que não fazer o bem, não é mesmo? Eu acho que era o Tomás de Aquino que tinha uma frase que era parecida com essa, né? Que ser bonzinho é fácil, né? Difícil é ser justo. E aí E aí E aí E aí